Já em Cuiabá, os moradores das casas demolidas do barranco próximo ao viaduto do Despraiado temem levar calote do Estado. Eles estão sendo obrigados pela Justiça a deixarem os imóveis antes mesmo de receberem as indenizações pelas residências onde viveram durante décadas. O viaduto do Despraiado foi inaugurado em Cuiabá em dezembro de 2013. A obra exigiu o alargamento da Avenida Miguel Sutil e a retirada de terra e da vegetação do barranco que sustenta a Rua dos Chavantes, no bairro Santa Helena, na capital. A obra comprometeu a segurança de cerca de 10 casas. A família de Maria foi obrigada a deixar o imóvel de 28 anos sob recomendação da Defesa Civil, sob risco de desabamento, mas teve um prejuízo financeiro. Quando o engenheiro falou que estava na área de risco, nós saímos correndo, contando que ficou muita coisa aqui que foram levadas pelos vândalos. Ela tem direito a pedir uma indenização dessa situação, desse fato que foi ocasionado pelas obras da Copa. Tudo que dizer respeito às obras da Copa e prejudicar o morador, o proprietário, ela pode ser alegada e discutível judicialmente e solicitar uma indenização do poder público através do poder judiciário. A vizinha Benedita contabiliza. Das três casas já demolidas, duas foram indenizadas. E uma aguarda o recebimento do valor pela desapropriação do imóvel. Já Benedita e o marido Manuel foram comunicados pela Justiça dia 17 para desocuparem em uma semana o imóvel onde moram há 40 anos. Mas até agora o casal não recebeu nada do Estado. Já tem o valor da indenização da senhora? Já tem, 280, só não receber 80% não vamos receber. E os outros 20%? Aí eles dizem que vão dar um prazo para a gente ir para receber. Sem dinheiro não tem como morar em outro lugar, tem que comprar a casa. Vou jogar minha casa fora, troco de nada. Ele deve previamente fazer o depósito judicial ou extrajudicial, mas é um depósito prévio em dinheiro e justo aos moradores que possuem a propriedade do imóvel. O valor pode ser um percentual, tipo 80% ou integral? Não, ele tem que depositar o valor integral, o valor que ele estipulou, o valor que ele fez a avaliação mercadológica do imóvel. Maria também reclama dos valores da indenização estipulados para a antiga residência dela com acesso pela rua dos Chavantes e de um salão comercial nos fundos da casa e de frente para a avenida Miguel Sutil, que acabou sendo demolido com a obra. Quando o engenheiro veio aqui para trazer um papel para me assinar, ele disse que valeriam uns 70, 80, mas eles só depositaram em juízo 14 mil reais, que está até hoje. E a casa com a entrada pela rua dos Chavantes, em quanto que ela foi avaliada? Falaram que é de 350 a 380 mil. E quanto foi depositado? Nada. Eu fico pensando para você, 350 eu faria uma outra casa dessa? O proprietário pode a qualquer momento discutir esse valor, esse valor é discutível, não pode ser imposto a ele aceitar aquele valor. Caso ele concorde em receber aquele valor que foi estipulado, que foi determinado pela SECOPA, judicialmente ou então até mesmo em processo administrativo, ele aceita, mas do contrário, caso ele entenda que o valor está defasado, ele pode discutir esse valor mesmo saindo da posse do imóvel. Os moradores da rua dos Chavantes, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, se preocupam agora com o fim da atual gestão no governo de Mato Grosso, e com a extinção da SECOPA, sem ter os direitos deles garantidos. Meu marido trabalhava de sol a sol, eu trabalhei muito, para se construir, com sacrifício, para fazer tudo o que está sendo feito. Será que eles não têm consciência? Será que eles fariam isso com alguém deles? Isso? Muito difícil, né? Muito difícil. Quem faz a desapropriação é o governo do Estado, independente do governo que estiver à frente. Se é o antigo governante, se é o novo governador, o poder público estadual, ele tem o dever de indenizar, independentemente de quem vai estar à frente do mandatário do governo. Por telefone, a assessoria de imprensa da SECOPA informou. Realizou em juízo o depósito no dia 9 de setembro. Isso porque os moradores teriam que apresentar os documentos solicitados. Ainda segundo a SECOPA, o único dever da Secretaria era realizar os depósitos, e que a liberação dos valores seria de responsabilidade da Justiça. A TV Record também entrou em contato com a Defensoria Pública do Estado, que acompanha a situação das famílias. De acordo com o defensor público José Edir, existem quatro processos diferentes de famílias remanescentes do despraiado. Conforme a Defensoria, um acordo teria sido feito com a SECOPA em relação aos valores, e tais processos ainda estariam em andamento. Ainda de acordo com a Defensoria Pública, dois casos já possuem sentenças favoráveis, e a liberação da indenização pode sair a qualquer momento. No outro caso, faltaria somente expedir o edital para eventuais terceiros interessados, para então proferir sentença judicial, e assim liberar 80% do valor. Os outros 20% transitam em julgamento. O quarto caso está com falta de documentos, mas a Defensoria informou já estar articulando com a referida família. Segundo o defensor, as situações dos moradores estão sendo normalizadas.